Fala aí, pessoal! Como é que tá? Tudo em ordem, tudo beleza? Olha só, muitas pessoas perguntando sobre o uso do tu e você em português. Então, pra esclarecer a dúvida de vez, vou explicar aqui pra vocês nesse vídeo bem rapidinho, ok? Outra coisa, não se esqueça de se inscrever no canal, ok? Tem mais vídeos chegando por aí. No Instagram também eu tô publicando todos os dias pra você não perder as novidades. Lembre-se que o meu objetivo é sempre ensinar coisas que eu imagino que vocês não sabem, ok? São detalhes do idioma que você só aprenderia morando no país. Ok, então voltando aqui sobre o uso do tu e você. No Brasil você vai ter lugares que usa tu e lugares que usa você. Ainda que, ou seja, o tu é mais informal, você é mais formal. Digamos que na dúvida use você, ok? Já depois que você pode ter um pouco mais de confiança, você também pode usar tu. Mas tem lugares que não se trata de ter confiança ou não. Por exemplo, se você tá conversando com seus pais no Brasil, ou seja, com meus pais, eu nunca vou falar você. O que você tá fazendo? Você? Como assim? Você. E você fala, mas você é formal, né? Não, mas você não fala com seu pai você ou com sua mãe você. Você fala o senhor ou a senhora. Não somente com seu pai ou com sua mãe, mas com alguém que você quer demonstrar respeito. E quando você fala o senhor ou a senhora, eu não tô falando de pessoa de idade, entendeu? Às vezes no Brasil as pessoas me falavam senhor. Ah, o senhor deseja alguma coisa, tipo, você tá num hotel, né? O senhor deseja, não sei o que, mas não é, ele senhor, ah, ele senhor, como maior, né? Tipo, de idade, mais velho. Lembrando que em português, eu tenho um detalhe aí, que quando você fala em português mais velho e mais novo, você refere à idade, ok? Soa um pouco estranho falar assim em espanhol, tipo, ele é mais velho do que ele, né? Tipo, como assim? Mas viejo. Como mais viejo. Suena assim como um noveto, né? Mas em português, não tem problema. De fato, às vezes conversando com as pessoas em português, pessoas que estão aprendendo português, quando eu vou falar mais velho, eu fico, caramba, é porque você é mais velho, tem mais, eu fico como, será que eu falo mais velha? Será que ela vai saber que em português a gente fala mais velha e mais velho e não tem problema? Eu não tô falando mais viejo e mais vieja. Então, o ponto é que você, pra se referir com alguém que você quer demonstrar mais respeito, você fala o senhor ou a senhora, entendeu? Ou você, dependendo do caso, se você, não sei, mora numa cidade que o pessoal usa mais você, você observa como é que as pessoas falam, ok? Porque eu, particularmente, uso muito você, pra conversar com várias pessoas, mas quando eu estou com a minha família, eu falo tu. Ei, tu fez o que hoje? Aí você vai, tu fez? Tu vai pra onde? Tu vai pra onde? Tu quer comer? Tu queres comer? Seria, não? Ou seja, a conjugação correta. Aí vocês veem que na prática, na teoria, é uma coisa você falar o idioma. Na prática é outra. Porque se você for ver na prática, na teoria, você tem que falar, tu queres alguma coisa? Sendo que no Brasil a gente fala, tu quer. Ainda que, em alguns lugares no Brasil, as pessoas vão falar, tu queres, tu fazes, o que fazes aqui, não sei o que, mas é muito formal. As pessoas geralmente não falam assim, entendeu? A gente fala, tu, você, ou o senhor e a senhora. Então, revisando aqui, bem rápido, tu, tu quer o que? Tu tá gostando desse vídeo? Você tá gostando desse vídeo? O senhor gostou desse vídeo? A senhora gostou desse vídeo? Em espanhol, acontece muito isso de tu te arte, né? Como, ai, ai, pô, eu te te arte. Ai, eu, isso que me dá pena como tu te arte. Aqui em Colômbia, me dá pena, me dá pena. Você pode usar tu sem problema no Brasil, que ninguém vai falar, Ah, você me falou tu, agora eu nunca posso falar tu ou você para os meus pais. Eu, na minha infância, eu fui criado assim. Você sempre fala com seus pais o senhor, a senhora. Então, em nenhum momento eu posso falar tu ou você com os meus pais. Então, para vocês levarem em consideração, ok? Agora, deixem aí nos comentários como é que se fala no país de vocês. Se usa mais tu, se usa mais você, ou no país, ou seja, no Brasil, na cidade que você está no Brasil, neste momento. Se o pessoal usa mais tu ou mais você. Outra coisa, finalizando aqui, né? Para levar em consideração é que quando você está em São Paulo, quando você está em Curitiba, quando você está no Rio, tem pessoas de várias partes do Brasil e até mesmo de outros países. Então, não vai ser aquela coisa de todo mundo vai usar você aqui. Todo mundo vai usar tu aqui. Então, dependendo do grupo que você está, as pessoas vão usar uma palavra diferente, entendeu? Então, você tem que levar isso em consideração na hora de conversar com as pessoas. E não é tão grave falar tu, ok? Não é tipo, tutear, como, ai, perdone, estou aí tuteando, não sei o que. É somente você ver quando você está conversando com as pessoas e se adaptar à situação, beleza? Então, grande abraço para vocês, não se esqueçam de ver os vídeos no Instagram também, que eu estou publicando vários vídeos, palavra do dia, tem muito material, mas muito material para vocês na página, ok? Tanto aqui no YouTube, como no blog também, tem um mini curso grátis. Então, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, pura vida, galera da Costa Rica aí, valeu pelo presentinho, tchau, tchau, valeu! Tchau, 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 tchau!